Olá você do Mecânico Online, tudo bem? A partir de agora, avaliação do novo Ford Ka Titanium 1.5 com transmissão automática Que é a principal novidade que a gente vai falar para você a partir de agora A gente já avaliando a linha Ka 2019 Nessa versão que a gente está com ela aqui, já começa com a chave presencial Isso é muito legal, você só precisa estar com essa chave no bolso Que aí fica fácil, estou com ela aqui no bolso Tem um botão aqui, Engine Start Stop Apertei, pé no freio Já liguei o carro, vamos ligar esse ar condicionado aqui Que está o maior calor aqui no nosso Pernambuco Esse é o painel Vamos baixar o som também O som está legal, né? Muito legal, mas vamos aos poucos Então já liguei aqui a luz do painel Já começa por não ter farol automático, tá? Isso aqui a gente sente falta Porque de modo geral hoje quase todo momento é para andar com o farol aceso E quando você para o carro ele fica com um alerta sonora avisando que o farol está aceso E você tem que desligar o farol A regulagem aqui da direção, você só tem regulagem de altura Não tem profundidade, tá? Você vai ter que fazer esse ajuste de profundidade aqui no banco Mas de um modo geral foi fácil conseguir a melhor posição aqui para a condução do novo Ka 2019 A central multimídia aqui destacada, 6,5 polegadas Um tamanho bem legal, um acabamento com black piano O ar condicionado convencional, não é aquele ar condicionado digital, tá? O ar condicionado convencional, duas portas aqui USB E a grande novidade que a gente está realmente destacando Que é o grande diferencial, já que não teve tantas mudanças No aspecto estético, né? No design do carro O grande diferencial está aqui na transmissão automática Automática, literalmente, com conversor de torque e de 6 velocidades Então é uma transmissão muito boa A gente já rodou com esse carro aqui no Recife E eu vou falar para você que a combinação entre o motor Que também é novidade Com essa transmissão automática de 6 velocidades aqui no Ford Ka Ficou um trabalho muito bom Parabéns para a Ford Do mesmo jeito que a gente reclama Às vezes fala ruim de uma coisa ou de outra Quando fica bom a gente também tem que destacar Então a engenharia da Ford trabalhou muito bem No casamento entre essa motorização 1.5, 3 cilindros Que é a mesma utilizada no Ford Export Com essa motorização de 6 velocidades aqui no Ford Ka Você vai encontrar um carro muito interessante e muito bom Não estou falando do aspecto de preço, né? Um carro que chega aí na casa dos R$ 70 mil Então aproveitando que a gente está com o carro ainda parado aqui Nesse lugar tão bonito que tem em nosso Pernambuco Que é o Monte dos Guararapes Já na área de Jaboatão dos Guararapes A gente aproveita para dar uma olhada no visual Aqui é um acabamento plástico Bastante plástico Toda questão de porta, tudo Nessa versão aqui O ajuste elétrico Elétrico dos bancos Na versão Titânio Que é a nova versão top do Export O acabamento do banco Também é em couro Isso é muito legal Na hora de manobrar Você pode observar aqui Câmara de ré Não tem aquelas linhas Que a gente fala Linha guia Que você coloca E à medida que você muda a direção Muda de linha Aqui não tem essa situação Mas tem a câmera de ré Que é oferecida Vamos começar a sair aqui Para você sentir Essa dinâmica que eu já destaquei O volante multifuncional Apesar de ter a transmissão automática Não tem o pedal shift Mas popularmente conhecida Como aquelas borboletas Atrás do volante Elas não são oferecidas Aqui no caso do Ford Ka Deixa eu ir saindo aqui Eu gosto sempre que posso De gravar nesse horário Para você ter uma visão Também da iluminação Do trabalho Que a engenharia da Ford Desenvolveu Na iluminação desse carro Você tem aqui A iluminação normal Que está direto aqui E nos espelhos Aqui só o espelho convencional Sem uma luz direta Nos espelhos Tanto para o motorista Quanto para o passageiro Iluminação Só aqui O espelho Retrovisor traseiro Não tem também O eletroclome Que é um espelho convencional Então quer tirar o rebatimento Do farol do outro carro Tem que puxar aqui Lembra disso Que isso é antigo Então esse recurso De tecnologia Não é oferecido No Ford Ka Como também Não é a exclusividade Do Ka não No segmento A gente observa Essa dificuldade Os veículos No segmento do Ka Que brigam com ele Não oferecem Esses itens De tecnologia Que são realmente interessantes Volante multifuncional Que você tem aqui O piloto automático Você tem como controlar Aqui a velocidade De cruzeiro Então você coloca Aqui uma velocidade Aquele piloto automático Normal Ou controle de velocidade Que mantém a velocidade Do carro Que você determina Diretamente aqui no volante E aqui você tem tudo O controle do sistema multimídia E viva a voz do veículo Dessa vez a voz Não está tão boa Mas isso não é novidade Entre outros colegas Que nem tem voz boa O importante é a informação Que vai para você A gripe aí Dando aquele sinal Mas o importante É passar para você A melhor informação E dessa vez O Ford Ka 1.5 Titânion Que a gente está avaliando Transmissão automática E a motorização De 3 cilindros 1.5 E essa motorização 1.5 Motorização 3 cilindros Motor que é destaque Recebeu muito destaque Desde o seu lançamento Mesmo a motorização Do X-Port Ficou apenas 1 cavalo de potência Menos Do que a potência Oferecida lá No X-Port Que é muito bom Quando a gente utiliza Com álcool 136 cavalos De potência Foram poucas mudanças No visual Do X-Port E essa nova versão A versão top Titânion Na casa De 70.990 reais Durante o nosso teste Aqui no Recife A gente observou Como funciona bem Essa transmissão automática As trocas São suaves E casou muito bem Com o propulsor Motor Dragon 1.5 Ti VCT De 3 cilindros Como a gente já destacou A partida por botão Aqui o que é bem legal Nessa versão A chave presencial E um outro detalhe Quando a gente fala De mecânica De mecânica online Literalmente Motorização 3 cilindros Tem muito aspecto Da vibração E a Ford Fez um trabalho Teve uma preocupação E colocou Os coxins hidráulicos Isso diminuiu muito A vibração Do motor Do conjunto motor Do powertrain E a gente tem Um funcionamento Do carro Até falando já De ruído É muito bom A acústica do carro Realmente também Chamou bastante atenção A acústica interna Aqui você anda Num carro Muito confortável O Ford Car Sedan Que a gente está avaliando Aqui em Pernambuco Essa motorização Tem um torque De 16,1 kgfm E um consumo médio De 12,2 km por litro Grande parcela do tempo A gente utilizou Etanol Para quem procura Espaço interno Isso é uma característica Do sedã O entre-eixos Do Ford K-sedã É de 2,49 metros Um pouco menor Quando a gente compara Com seus concorrentes diretos Como o Fiat Cronos Que tem 2,52 E muito mais distante E com espaço interno maior O Volkswagen Virtus Que tem 2,65 metros Esse entre-eixos Reflete para você Num maior espaço interno Claro que quem procura Um sedã Procura uma capacidade maior Num porta-malas E aqui no caso Do Ford K-sedã Ele tem 445 litros De capacidade Do porta-malas O que é muito bom A direção é elétrica Com ajuste progressivo Então à medida que você Vai aumentando a velocidade Ela vai ficando mais firme Mais rígida E ao mesmo tempo Uma facilidade maior Na hora de manobrar Porque diminui Essa rigidez Ela fica mais fácil Mas bem maleável Na hora que você está Em baixa velocidade Numa condição de manobra A Ford é uma marca Que tem investido Bastante em tecnologia Com certeza Essa central multimídia 5.3 É uma das mais modernas Hoje Oferecida no mercado Nacional Aqui no Brasil Mas a gente sente falta Até quando Compara com os concorrentes Desse segmento aqui Que a gente fala De um modelo sedã A gente sentiu falta Do sensor De pressão dos pneus Que alguns concorrentes Já oferecem Isso é interessante Quando a gente fala Num carro como esse E muitas vezes Quem pensa em comprar Um carro sedã Pensa na família Aquele carro Que vai levar já A família E é muito importante A segurança Esse carro Ele vem Essa versão titânica A gente está avaliando Ela já vem Com controle de tração De estabilidade De série Isso é item Essencial Para garantir Sua segurança Numa melhor condução E Deus o livre Acontece um acidente Ele possui Seis airbags Isso é muito importante Essa quantidade São seis airbags Que o carro oferece Então tem o airbag Aqui o dianteiro Tem o de cortina E tem os laterais Isso é muito legal É mais segurança E quando a gente Fala em tranquilidade A Ford tem trabalhado Muito Nessa imagem De confiabilidade São três anos De garantia E você pode até Comprar dois anos Extras A gente deu uma olhadinha No site Estava na faixa De três mil reais O preço por dois anos A mais de garantia Dois mil novecentos E trinta reais E a revisão também Com preço fixo Isso é muito legal Porque você já compra O carro E sabe Quanto vai gastar Nas três primeiras Revisões Na casa aí De mil e duzentos reais Então é muito interessante A proposta da Ford Para diminuir Aquela distância Aquela imagem Que existia Que realmente Já não existe mais Que a revisão Pós-venda Do carro da Ford Era um pouco mais cara Hoje Está equilibrada Está super competitiva E a gente tem aqui Um Ford Car Sedan Com motorização 1.5 A mesma do Export E que eu digo a você O carro é muito ágil Você pisa no acelerador Essa combinação Entre transmissão De seis velocidades Com motor E o ajuste Da transmissão Ficou muito bom Parabéns realmente Vou pisar aqui Você vai ver se na prática As mudanças de marcha Você não nota E se quiser mudar de marcha Por exemplo Para quem curte Já que não tem borboleta Aqui na própria alavanca Seletora Você tem Dois botões Com mais e com menos Que faz a mudança sequencial Então é possível Fazer essa mudança Também aqui na alavanca Mas de um modo geral No dia a dia Você vai curtir O conforto Da transmissão Realmente automática Que é o caso aqui Do Ford Car Você não vai querer mais Nem lembrar Em passar marcha Porque é muito tranquilo Direção confortável Vou ligar aqui O piloto automático Para você ver funcionando Vou setar aqui A velocidade Pronto Já estou setado aqui Com uma velocidade De 60 km por hora Aqui ó Tirei o pé do acelerador Vou de boa Andando aí pela cidade O acabamento Como a gente já falou O acabamento em plástico Mas os vidros todos Com toque Você sobe Baixa o vidro Com um único toque Aqui Tem a iluminação Na hora que você liga A iluminação Aqui da noite Você consegue ver A sinalização Tudo bem sinalizado Os controles O ajuste do som Então Um carro Muito bem acabado De acordo com a proposta De acordo com o segmento Está muito bem adequado O aspecto de preço Muita gente fala E não tiro a razão Carro realmente Está caro aqui no Brasil Não é algo Da Ford Ou da Volkswagen De um modo geral Não é fácil Hoje tem um carro Aqui no mercado brasileiro Vou de novo Aqui setar Vou apertar no freio Ali tem uma bicicleta Coloquei aqui Você pode aqui Desligar e ligar E aqui você seta A velocidade Pronto Você tem agora 47 Mas você pode Apertando aqui 48 Você vai Direto Sem precisar acelerar Você faz isso Diretamente aqui no volante Isso Utilizando o controle De velocidade Central multimídia Não tem O GPS Nas informações básicas Mas você faz Tem total conectividade Pode fazer o espelhamento Diretamente do Waze Diretamente aqui Nessa central multimídia Que é uma das mais Modernas do segmento Talvez você já conheça Que a gente tem falado Aqui no Mecânico Online De um modo geral Muito boa relação Dá uma olhada agora No consumo aqui Na prática Como é que está O consumo do carro Está fazendo uma média Aqui de 7.5 km por litro Tá Você tem essa informação Velocidade média Horária nossa 49 km por hora E aqui A quilometragem do carro Vamos segurar Você vai ver Que ele segura bem No freio também Tá Sinal fechou Então é isso Vou cancelar aqui também O piloto automático Então no geral É isso Que a gente tinha Que falar para você Aqui mostrando Os diferenciais Na nossa avaliação Do Ford K 1.5 Vou acelerar ele agora Para você sentir Ele está com a versão Sedan Olha o rendimento do carro Silêncio E um bom comportamento Da transmissão Realmente a transmissão Tirei o pé agora O carro continua embalado A dinâmica O comportamento dinâmico É muito bom Já vou segurando aqui No freio Mas uma transmissão Que casou muito bem Com a motorização Excelente realmente O comportamento dinâmico Aqui no Ford K Sedan 1.5 Titânio A versão de acabamento Mais completa Com a transmissão Automática Então se o destaque É a transmissão automática Pode ficar aí Tranquilo Porque a gente Só tem que falar bem Se a transmissão Ficou muito boa Esse é o acabamento Do carro De um modo geral Você pode ter uma leitura Como o simples Mas a Ford Tem o cuidado De colocar um cromado A central multimídia Aqui no Black Piano Bem posicionada Tem uma boa visualização Das informações Tem o espelhamento Do celular Com o Waze Apple CarPlay Android Auto Você tem todas as informações Direto aqui na tela Que você está acostumado A utilizar do seu celular O ar-condicionado Poderia ser digital Mas funciona muito bem Mesmo não sendo Falta aqui Um espelho eletrocrômico Mas aí É característica do segmento Mas de um modo geral O comportamento É muito bom E um carro Que a gente recomenda Aí pra você Que está interessado Em um sedã Com transmissão automática Que é a grande tendência No mercado brasileiro Cada vez mais Modelos com transmissão automática Vou agradecer A você que acompanha O canal do Mecânico Online Que compartilha Nossos vídeos Aí nas redes sociais Entre os seus amigos Aí no WhatsApp A gente não ganha nada Aqui no YouTube Nosso canal não consegue Ser monetizado no YouTube É um canal dos mais antigos Desde 2006 Que a gente está Na internet Mas infelizmente O YouTube Ele é meio Só trabalha De determinado jeito E a comunicação Não funciona Eles não conseguem Não nos ajudam E a gente continua Aí sem conseguir Monetizar o canal Mas o importante É levar a informação Pra você E você pode saber mais Acessando O mecaniconline.com.br Peço desculpa Aqui pela voz Mas o importante É a informação Um abraço Você continua aí Com a nossa avaliação Do Ford K1.5 Titânio automático Aqui em Pernambuco